... ao Leme, então, com essa interdição em virtude da manifestação, os carros estão tendo, então, que procurar rotas alternativas. A mais apropriada, então, seria a Nossa Senhora de Copacabana. Esse protesto aqui é principalmente pela aprovação da reforma da Previdência, pela aprovação também do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e pró-Bolsonaro, em apoio ao governo de Bolsonaro, já tocou aqui nesse carro de som.